Estamos aqui na Boni Colchões, gente, enxovais e colchões pra todos os gostos, há mais de 30 anos de tradição. Avenida Rui Barbosa, número 47 é o endereço e agora a gente vai mostrar pra vocês as super ofertas no showroom. Vem com a gente! E aqui na Boni Colchões, gente, olha só, promoção especial em toda a linha Castor. Quem tem os detalhes dessas informações é o nosso amigo Rubens, é Rubens? Exatamente, Haroldo. Esse é um conjunto box solteiro, de bolas da Castor, uma maravilha de produto. Ele tá por apenas R$ 595,00. Gente, tá muito barato. Baratíssimo, isso é um preço à vista, porém nós vamos parcelar. Que bacana, é só aqui na Boni Colchões, você já conferiu aí as imagens do nosso estoque, agora a gente vai pra cima conferir muito mais ofertas. Vamos lá. Rubens, e na linha de espuma, também várias promoções, né? Com certeza, nós temos aqui um densidade 33 da Castor de casal, apenas R$ 560,00. Apenas R$ 560,00? Exatamente, suporta até R$ 100,00 por pessoa, tem três certificações, e esse é preço à vista, porém vamos parcelar. Que bacana, é só aqui na Boni Colchões que também tem mais promoções, mais preços bons. Tem esse, é só super oferta, né? É um D33. Ele tem 25 centímetros de altura, ele é um colchão, na altura de um colchão de mola, também suporta R$ 100,00, está apenas R$ 770,00, é preço à vista. Mas vamos parcelar também. Também boas condições pra você aqui na Boni Colchões, endereço e telefone da Boni. Avenida Rui Barbosa, número 47, telefone 34210736. Não perde tempo, vem correndo pra cá. Vem pra cá.